Fala pessoal, beleza? Aqui é Tudos Demonstrantes. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te explicar qual a diferença entre um instrutor, um professor e um mestre de Jiu-Jitsu. Certamente as pessoas ainda não sabem, tipo, elas veem a palavra instrutor, mestre, professor, mas não sabem realmente até como chamar seu professor, às vezes você está chamando seu professor de mestre. Assim, não é muito, é errado, mas tipo, tem pessoas que ainda fazem até hoje. Mas nesse vídeo eu vou te orientar, dizer o que cada um disso significa para você, a partir de agora, chamar cada um na sua calculatura correta. Então, se você gostou do tema desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, também me segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, está tudo aqui na descrição e também meus patrocinadores que ajudam o canal, está tudo aqui na descrição, beleza? E também não se esquece de deixar o like, o que importa é não deixar o like, pessoal. Vai embaixo, aperta na mãozinha, fortalece muito o canal, certo? Vamos para o vídeo. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Muitas pessoas, porém, a gente vem chamando, tipo, pessoas que são professor, chamando de mestre. Assim, não é tão, é errado, mas é bom você saber chamar do jeito certo. Então, nesse vídeo eu já vou te explicar quem são os instrutores de Jiu-Jitsu, quem são os professores e quem são os mestres. Então, bora lá. Pessoal, o primeiro é o instrutor. Pessoal, todo instrutor de Jiu-Jitsu, ele é ou faixa roxa ou faixa marrom, certo? Porque muitas vezes tem um faixa preta na academia, mas ele não consegue ministrar todas as aulas. Então, ele faz o quê? Pega o seu roxa, o seu marrom, mais capacitado, porque ele vê que já tem uma boa didática e bota ele para puxar os treinos. Mas lembrando, sempre sob a orientação dele, do faixa preta, à frente. Então, eles ficam puxando os treinos e nisso, às vezes, o faixa preta não pode puxar o treino, eles vão. Lógico, isso é muito certo, porque às vezes o cara não tem tempo, assim, ele está dando 10, 5 aulas por dia e bota esse cara para poder dar um apoio a ele nesses treinos. E o que ele faz para esses roxas e marrons? Para o pessoal saberem que eles são instrutores, eles botam a taixa vermelha, né? Ao invés da taixa preta, eles botam a taixa vermelha. E isso os difere dos demais. Vamos supor, tem outras faixas marrom, outras faixas roxas. Não, mas se você olhar para a faixa roxa, ponteira, vermelha, ou então marrom, ponteira, vermelha, você vai saber que ele é um instrutor, então vai saber quem é você vai poder tirar dúvida. Então, isso é bastante legal. E mais uma curiosidade, pessoal, tipo, um instrutor faixa roxa, eles só podem graduar até a azul, certo? Um instrutor faixa marrom só pode graduar até a roxa. Eles não podem graduar na mesma graduação ou acima. Tem que ser só faixa preta, certo? Então, basicamente, os instrutores são isso, pessoal. Eles ajudam o faixa preta. Tem algumas exceções que você vê um faixa preta, ou um faixa roxa, um faixa marrom liderando uma equipe, é que muitas vezes na região não tem um faixa preta. E para o jiu-jitsu daquela região não morrer, um faixa roxa, um faixa marrom, pega a responsabilidade para si e para puxar esse treino, certo? Então, vamos lá. Professor, pessoal, nem todo faixa preta é professor de jiu-jitsu. Vou explicar. Pessoal, faixa preta de jiu-jitsu, quando ele recebe a faixa preta, lógico, ele recebe a faixa preta, mas sua ponteira não é mais preta, é vermelha agora. E essa faixa preta, ele só tem o cargo de professor, quando ele passa um ano na faixa preta, que ele vai poder pegar, igual eu estou mostrando aqui na foto, pegar essas targinhas brancas, em cada extremidade da tarja vermelha. A partir daí, ele é professor. Aí sim, ele pode ser chamado de professor. Então, está aí o que eu disse. Nem toda faixa preta é professor. Se ele não tiver essas targinhas, você não pode ser chamado de professor. Entendeu? Então, tipo, a partir dele, ele pegou esse um ano, já está capacitado a ensinar, até ensinar jiu-jitsu, né? Tem alguns que ensinam antes, isso é muito contraditório. Muitas pessoas não seguem essa regra. Mas, tipo, ela existe. Então, eu estou aqui para mostrar a vocês que realmente não é, tipo, tem um fundamento isso, tem uma regra. Você passa um ano, deixa de pegar a faixa preta, aí você pode pegar essas targinhas laterais, da beira da faixa vermelha, da tarja, no caso, da faixa preta, e você já vai ser apto a ser professor de jiu-jitsu. E também, pessoal, na questão do professor, né, do faixa preta, quando ele é professor, ele recebe as duas targinhas no lado, branca, ele tem que ser um cara que, tipo, pô, ele tem que saber se tem uma didática boa, lógico, das outras faixas, tem que conhecer, pô, muito bem as regras do jiu-jitsu. Por quê? Porque ele tem que repassar para os alunos dele agora, dele agora, né, no caso. Tem que conhecer bem para poder, tipo, o cara perguntar uma coisa até da história do jiu-jitsu, né? Porque eu imagino, o cara não conhecia a história. O cara é faixa preta, o cara pergunta, quem são os pioneiros do jiu-jitsu? O cara não saber falar. Então, ele tem que estar atento até isso, tipo, as regras tem que estar tudo na ponta da língua, para, se os alunos dele perguntarem, ele saber tirar essa dúvida. Porque é muito chato, imagina, você está em uma aula, tem uma dúvida, mas o professor não consegue tirar de você. Então, realmente, quando você vira a faixa preta de jiu-jitsu professor, você tem que ter uma didática boa, tanto em questão de regras, de história, para poder tirar o dito dos seus alunos. E quais são os mestres de jiu-jitsu? São, pessoal, quem já está na faixa coral, que é vermelho e preta, ou na faixa vermelha e branca. Esses são os mestres no jiu-jitsu. Quem pega a faixa vermelha, tipo, Hélio Gracie, Carlos Gracie, são grão-mestre. Não são só mestres, são grão-mestre de jiu-jitsu. Por quê? É a graduação máxima no jiu-jitsu. Lembrando que, para pessoas normais, é até o nono grau. O décimo grau é só para os pioneiros, tipo, os irmãos Gracie, né? Hélio, Carlos. Até a faixa vermelha, se você pegar a faixa vermelha no nono grau, você é grão-mestre. Porque você vê muitas coisas, tipo, GM, aí o nome da pessoa é grão-mestre, vamos supor, Hélio Gracie, grão-mestre Carlos Gracie. Se tiver só o M, então é mestre, vamos supor, mestre, mestre Malibu, que é o professor, o mestre Malibu é faixa coral, então ela é mestre Sérgio Malibu. Quando ele pegar a faixa vermelha, vai ser grão-mestre Sérgio Malibu. E para o cara realmente pegar a faixa coral, pessoal, essas faixas acima, coral, vermelho e branco, vermelha, eles têm que ter no mínimo 30 anos desde que pegam a faixa preta. 30 anos de faixa preta. Então, pessoal, é uma longa jornada, o cara realmente dedicou a vida, a arte suave, então, assim, tem muitas faixas vermelhas, muitas faixas corais, mas, tipo, é uma faixa difícil de ser chegada, assim, realmente, pô, é uma vida. 30 anos é uma vida, né? Certo, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, só quis trazer aí, tipo, essa reflexão, porque muitas pessoas, tipo, vem instrutor, vem a frase instrutor, mestre, grão-mestre, professor, e não sabem o que significa. Então, eu fiz esse vídeo mais para esclarecer, então, só recapitulando, resume o rápido. Faixa roxa e marrom, instrutores. O que é que difere ali dos outros? A taxa vermelha na faixa. Professores, nem toda faixa preta são professor. Eles têm que ter, no mínimo, um ano, pegar as taxas branca, na ponteira, em cada lado, aí sim, eles já são nominados para professor de Jiu-Jitsu. Grão-mestre, só na faixa vermelha, acima. Mestre, no caso, é só, lembrando, grão-mestre é mais que mestre, entendeu? Faixa vermelha é a gradação máxima no Jiu-Jitsu. Então, o mestre, ele é a faixa coral, vermelha e preta, ou vermelha e branca. Certo? São nominados mestres. Pegou a faixa vermelha, é grão-mestre. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, vamos debater, que eu tiro a dúvida de vocês. E lembrando, se gostou desse vídeo, se agregou alguma coisa a você, você aprendeu alguma coisa, se inscreve no canal aí, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, e também segue nas redes sociais, só tudo aqui embaixo, Instagram, Facebook. E também, todos os patrocinadores que ajudam o canal, está aqui na descrição. Então, é isso aí, tamo junto. Osss!